Olá, aqui é o Gilberto Ramos, eu sou coach de inteligência emocional, palestrante, treinador e também faço o seminário Desenvolva Sua Inteligência Emocional, está chegando agora na sua 15ª edição, no dia 14 de abril, em Apucarana, Paraná, e eu estou aqui num lugar muito especial, eu estou fazendo um treinamento de inteligência emocional simplesmente com o maior treinador de treinadores que eu já ouvi falar na face da terra, um cara que entrega muito, um cara fantástico chamado Marcelo Liman, eu sou fã desse cara, eu não o conhecia e eu venho, eu tenho um produto que entrega transformação para as pessoas, mas eu senti que eu cheguei no teto, não passava daquilo, eu falava, tem que haver algo mais, e um dia eu fiquei sabendo de um cara que dava treinamentos, formava treinador de inteligência emocional e eu fiquei ressabiado, eu falei, pô, nunca ouvi falar desse cara e fui fazer a minha pesquisa básica, e aí eu conheci, eu vi grandes players do mercado falando muito bem do treinamento e que esse treinamento levou esses grandes players para um próximo nível, eu falei, bom, né, então vamos aí, se você quer ser tubarão, tem que nadar com tubarão, e eu vim fazer esse treinamento, eu estou aqui hoje em Atibaia fazendo esse treinamento de formação de treinador de inteligência emocional e eu vou te falar o seguinte, eu não investi num treinamento, eu investi em tempo, tudo que o cara entrega aqui, eu levaria anos e anos para adquirir esse conhecimento, essa expertise, e o cara entrega tudo, tudo, simplesmente tudo para você montar sua empresa e impactar vidas, mastigado, anos de expertise, mastigado para você, então eu investi em tempo e em erros que eu sei que eu vou deixar de cometer porque ele já te previne de antemão, então assim, Marcelo, não sei se você vai assistir esse vídeo, eu espero que sim, minha eterna gratidão a você, porque você levou o meu negócio para um próximo nível e você levou o meu negócio para um próximo nível, você impactou milhares e milhares de vidas, gratidão, vamos para cima, bora vencer!